Música São 6 horas e 33 minutos, estamos de volta com o nosso 6 horas notícias e você que tem do outro lado não se esquece de mandar seu vídeo, sua foto, manter esse contato direto com a gente É isso aí Márcia, agora a gente vai para as notícias policiais Infelizmente Olha essa situação que aconteceu lá no Viver Melhor Teve um homem que acabou sendo vítima de uma emboscada Ele até tentou se jogar no carro no momento em que ele percebeu que o pior poderia acontecer Mas infelizmente o pior aconteceu, a gente vai conferir agora na reportagem Os tiros perfuraram várias partes do carro Os disparos partiram de dentro do veículo Prova que o assassino estava na companhia de André Luiz Oliva Pinto, de 24 anos De acordo com testemunhas, a vítima conduzia este carro Dentro também estavam os assassinos Quando chegou nesse trecho da rua Araraboia, ele pulou do veículo em movimento E os assassinos atiraram diversas vezes contra o rapaz Já o veículo em que ele estava só parou porque na hora um ônibus estava estacionado aqui E os bandidos fugiram em um segundo carro, que dava cobertura para eles É o que a população está informando, né? Que eram dois veículos, um Gol cinza e um Gol branco Esse Gol branco, ele chegou a evadir-se do QTH, do local A viatura deslocou, mas não conseguiu identificar Possivelmente eles entraram na invasão Monte Oreb, que é difícil acesso, né? André Luiz era ex-presidiário, conforme a polícia Já respondeu pelo crime de roubo Segundo a família, o rapaz trabalhava como motorista de aplicativo Familiares não quiseram comentar o caso com a imprensa A polícia civil investiga a motivação e a autoria do crime E é um rapaz jovem também, ontem nas redes sociais as fotos dele ficaram circulando também aí E aí os moradores lá do Viver Melhor ficaram bastante assustados com os tiros, com essa movimentação E é uma realidade que a gente tem vivido na cidade de Manaus, né? Infelizmente, tudo proveniente do tráfico de drogas, não tenho dúvida nenhuma Bora agora ao vivo com a Meixa Piama Que traz outros destaques de polícia nessa manhã de terça-feira Outras notícias, a gente perdeu o sinal com a Meixa Piama Daqui a pouco a gente volta com ela Pra trazer outros destaques de polícia ao vivo E agora a gente traz notícias do interior Vamos lá, com as notícias do interior do estado Vamos às informações de Maracapuru Policiais militares do 9º Batalhão da Força Tática Prendem mulher por tráfico de drogas Um veículo saveiro de cor amarela Foi abordado pela guarnição Sendo encontrado nele 100 gramas de substâncias de entorpecente Possivelmente ox e 25 gramas de supostamente cocaína A condutora foi conduzida e apresentada Na Delegacia Regional de Polícia Civil de Maracapuru Para os procedimentos cabíveis Agora em Iranduba, região metropolitana de Manaus O corpo de um homem ainda não identificado Foi encontrado sem olhos e sem a parte da boca e do abdômen O cadáver estava em uma área de mata No quilômetro 3 da rodovia AM070 No ramal do Chico Doido Localizado no município de Iranduba De acordo com as informações da Polícia Militar de Iranduba Uma denúncia anônima Avisou que o corpo havia sido encontrado Mas sem qualquer sinal da causa da morte O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal O homem estava usando uma camisa de corvinho E uma bermuda preta O corpo estava em estado avançado de decomposição Agora a barreirinha Três armas de fogo foram apreendidas no município Ao chegarem na comunidade Brasília Os policiais foram recebidos a bala Os bandidos fugiram para uma área de mata Moradores disseram que o bando é acostumado A ameaçar os vizinhos com armas de fogo Até agora, ninguém foi preso E olha, em Silves, os corpos de duas pessoas que estavam desaparecidas Vítimas de naufrágio foram encontrados As causas do acidente ainda não foram divulgadas Quem vai trazer as informações é a Gabriela Moreno É isso mesmo, Márcia Após as buscas, os corpos foram encontrados No início da noite deste domingo As vítimas foram identificadas Como Manuel Carvalho de Almeida, o piloto da lancha E o funcionário público, Manuel Viana Fernandes Os outros ocupantes conseguiram se salvar Nadando até a margem Ao todo, nove pessoas estavam na embarcação Que saiu da comunidade São Lázaro de Taberebatuba Por volta das 8h30 da noite deste sábado Em direção ao município de Silves As causas e circunstâncias do acidente Devem ser apuradas por meio de um inquérito Volto com você ao estúdio Obrigada, Gabriela Moreno Os corpos dos dois tripulantes do helicóptero Que caiu em uma área de mata em Novo Ariponã Foram trazidos para Manaus Os outros dois homens Que também estavam na aeronave Seguem desaparecidos Os corpos do piloto Jerry Matara E do passageiro Daniel Oliveira Ex-presidiário, suspeito de roubo a banco Chegaram ao Instituto Médico Legal Na tarde deste domingo Os dois foram encontrados Submersos no rio Próximo aos destroços do helicóptero Os dois passageiros Que ainda estão desaparecidos Foram identificados como Santana Vale De 40 anos E Frontino Júnior, de 28 Uma equipe de moradores de Novo Aripuanã Do Corpo de Bombeiros E do Salva Aero Amazônico Seguem nas buscas O helicóptero modelo PT-YTJ Decolou de Novo Aripuanã Na última segunda-feira Com destino a uma fazenda No rio Acari E foi encontrado na última sexta Em Uigarapé, no meio da floresta Os passageiros estariam indo fazer Um trabalho de manutenção Na rede de internet e TV a cabo Quando o acidente aconteceu O corpo do piloto Jerry Matara Deve ser levado Para o Rio de Janeiro O CENIPA Da Força Aérea Brasileira Investiga as causas Da queda da aeronave E a população lá de Novo Aripuanã E de Maricoré Continua ainda fazendo as buscas Lá no local do acidente Porque ainda tem duas pessoas Desaparecidas E o corpo do fisioterapeuta Que estava desaparecido Desde a madrugada de domingo Foi encontrado no Rio Amazonas Em frente à cidade de Parintins Ele desapareceu Depois que saiu com um amigo Para uma festa O corpo do fisioterapeuta Hugo Dias De 30 anos Foi retirado da água Com a ajuda de uma equipe Dos bombeiros do município Hugo estava desaparecido Desde a madrugada de domingo Quando bebia com amigos Em um evento Imagem do circuito de segurança De uma casa noturna Mostra o momento Em que a vítima Sai do local Acompanhado de outro homem Os dois caminham Em direção A escadaria da orla De Parintins Momentos depois O suspeito volta sozinho E desde então O fisioterapeuta Não tinha sido mais visto O homem que aparece Nas imagens É Alessandro Barros de Souza De 23 anos Ele está preso Na carceragem Da terceira delegacia De polícia No decorrer das investigações Nós vamos tentar esclarecer Apontando se tem culpado Se foi acidente ou não Tem uma pessoa Já detida com a gente Lá na delegacia Tivemos uma breve conversa Mas ainda não foi Uma conversa bem profunda Para realmente Estar falando coisa com coisa Ele aparece nas imagens Se deslocando Do estabelecimento comercial Até aqui Onde foi encontrado o corpo Ele também aparece Nas imagens Voltando sozinho E nós vamos Interrogá-lo Para saber realmente O que aconteceu aqui Já que ele não esclareceu Quase nada Para a gente até agora A polícia ainda investiga A participação De um outro homem No crime Segundo os investigadores Ele estaria esperando Por Alessandro E pela vítima Na orla da cidade O corpo da vítima Apresentava um ferimento Na região do abdome A delegada de Parintins Alessandra Trigueiro Aguarda o laudo Do ML Que vai determinar As causas da morte Ela disse Que a investigação Está apenas começando Hugo Dias Era homossexual E realizava atendimentos Em várias clínicas De Parintins Um grande abraço A todos os nossos Telespectadores Dos interiores Dos interiores Do estado Da região metropolitana Da cidade de Manaus A gente encerra aqui O giro de notícias Do interior Mas agora A gente vai continuar Com as notícias policiais Aqui da cidade de Manaus Né Márcia? É isso mesmo Juliana A gente vai trazer informações Para você que tem Do outro lado Com a Meia Chapiama Ainda pouco nós perdemos O sinal com ela Mas nós já Restabelecemos o contato E a Meia Chapiama Traz os detalhes De polícia Outros destaques De polícia na cidade Oi Meia de novo Bom dia Márcia Novamente Eu trago agora As ocorrências policiais Porque o Eduardo Lima Alves Foi preso Ele é suspeito De ser o autor De um latrocínio tentado Que ocorreu No último dia 17 de janeiro Lá no bairro de Flores Na zona centro-sul De Manaus Segundo informações Da polícia E os outros compassas Do Eduardo Já estavam presos E um deles Morreu em um confronto Com a polícia No início do ano Segundo os policiais No dia do latrocínio tentado O Eduardo dirigiu o carro De apoio E a força tática Aprendeu três pessoas Por porte legal De arma de fogo Segundo informações Da polícia Eles receberam um chamado Onde informavam Que esses três homens Teriam se envolvido Em uma briga Em uma casa de show Na avenida do turismo Na zona oeste de Manaus E que eles estariam armados Dentro de um carro De modelo celta Os policiais Encontraram esses três homens Dentro desse carro Junto com as armas Eles foram encaminhados Para a delegacia E chegando lá Os policiais Constataram Que dois deles Já tem passagens Pela polícia Por porte legal De arma de fogo E tráfico de drogas E não para por aí Viu Márcia Porque na noite de ontem Teve novamente Um tiroteio Lá no bairro Do São Raimundo E a vítima da vez Seria um homem Identificado como Camarão Segundo informações De algumas testemunhas Os atiradores Chegaram em um carro E quando avistaram A vítima O Camarão Eles colocaram a arma Para fora E passaram a disparar Contra esse homem Ele foi encaminhado Para o hospital E até agora A gente não sabe O quadro de saúde dele Essas foram as ocorrências Policiais De hoje Márcia Qualquer momento Eu posso trazer Mais informações Eu volto com você Aí no estúdio Muito obrigada Meisha Piyama Que trouxe as primeiras Informações Dessa manhã De hoje Da paralisação Dos médicos Dos médicos De cirurgia Lá do 28 de agosto E também Dos SPAs E agora trouxe As últimas informações De polícia E ao longo do dia A gente vai continuar Falando dessa paralisação Dos médicos Dos professores também Que continuam tentando Chegar a um acordo Com o governo Bom, mas agora A gente quer a participação De você de casa E agora a gente vai mostrar O nosso Instagram O Instagram da TV em Tempo Você pode seguir a gente Pelas redes sociais Você vai lá na TV em Tempo Online Olha só o nosso Instagram Inclusive o nosso primeiro poste Já é falando Márcia Que hoje vai faltar água Em Manaus Exato Tem zonas da cidade Que vão ficar sem água Na torneira Exatamente Ontem nós trouxemos Esse destaque aqui Uma interligação Um serviço de manutenção Que está sendo feito E a gente trouxe Que vai faltar água Nas zonas oeste Centro-oeste Zona norte Se eu não me engano Tem uma lista Uma lista enorme Que a gente está atualizando Você Olha ali Bairros abrangidos pela parada Conjunto Iléia Bairro da Paz Santos Dumont Uma lista enorme Você que está do outro lado Corre lá No TV em Tempo Online No nosso Instagram E confere Para saber se o bairro Que você mora É um dos bairros Onde vai acontecer A paralisação Nós já temos ali Várias pessoas que seguem a gente Marcando os outros amigos A Clarice O Jefferson Clarice marcou a Paula O Ellen Está dizendo Graças a Deus Que aqui no São José Não vai faltar Pelo menos É o que eu espero Não está nessa lista Olha, são 60 bairros E olha só A gente também tem a foto Da ganhadora Da promoção Do Dia das Mães Ela que levou Um dia de beleza Foi contemplada A dona Cleide Do Terra Nova 2 Ela esteve aqui com a gente Está aí a foto dela Ela veio conhecer Os estúdios Do 6 Horas Notícias Tirou foto com a gente Conheceu a nossa equipe De produção E aí levou A grande premiação dela Para um dia de beleza Para ficar ainda mais bonita E se você também quiser Participar das promoções Do 6 Horas Notícias Tem que estar seguindo a gente Pelas redes sociais E claro Sempre mandando A sua foto para cá Para a gente É lógico Com a gente de fundo Exatamente Você pode mandar as fotos À vontade Do Já Acordei Mas para poder participar Das promoções Você tem que mandar as fotos Com a TV Ligada com a gente Aqui no ar Tá bom Quer que a gente mande um beijo Para quem é Que você quer que a gente mande Ali ó A Manu está pedindo Para a gente mandar um beijo Para o Fabrício Para a Ciang Para a Cacá Que está tudo mandando um oi Ali no post de ontem Que eu fiz ali Uma foto ali na frente Da nossa Na entrada ali Da nossa emissora O Wallace Baixo Está pedindo um beijo Ali mandando um oi A Ale Aguiar Alessandra Alexandra Aguiar Um beijo Alexandra lá do Petrópolis Márcio Renilton A Sabrina Matheus Todos Cadê o novo Estúdio Estou cobrando o novo Estúdio do Agora Ali o Matheus É bom o pessoal Ficar ligado aí Já cobrei também Matheus Se preocupa não Está a caminho Esse mês A gente vai ter surpresas Isso aí Aproveita agora Para você já mandar Sua foto Colocar rapidamente Aqui o nosso Whatsapp Também Para você mandar Sua foto Com 6 horas notícias Sempre na sexta-feira A gente traz Alguma promoção Para você Aproveitar que a gente Está aqui pedindo Para você mandar foto Você vai tirar foto Nesse exato momento Onde eu e Márcio Vamos fazer A nossa tradicional pose Que é para você tirar foto E essa foto É que vai valer Para a sua promoção Vai lá Ricardinho Duas fotos hoje também Já está na pose Já estou fazendo Vai Então vamos lá A primeira pose é essa Vai lá Segunda Segunda Vai lá Aproveita e manda Essa foto para cá Para você participar Das nossas promoções Não estou com esse peito não E não pode Estou com o peito Não pode A gente vai para um breve Tem a base comercial E volta na sequência Com mais informações Para você E aí Aproveita e manda